Mandrake, Moshave Era assim que ela me via na quebrada com a minha espaçonave Eu todo de lacoche, trajadão e ela furgando de darte Na caixa de pergunta do Instagram Dela eu escolhi o zap Mandrake, Moshave Era assim que ela me via na quebrada com a minha espaçonave Eu todo de lacoche, trajadão e ela furgando de darte Na caixa de pergunta do Instagram Dela eu escolhi o zap Ela toda marrentona, eu sempre admirei Estar com ela hoje, juro que nunca pensei Eu todo apaixonado nela desde os 16 Hoje nós foga mesmo pra inveja de vocês Nas antigas o corre foi foda A gente gastava sola Sem medo de se arriscar Atrás sempre da melhora Agora a vida mudou E nós que toca o Corolla Lembrando os anos passados E agradecendo a vitória Moshave, Moshave Era assim que ela me via na quebrada com a minha espaçonave Eu todo de lacoche, trajadão e ela furgando de darte Na caixa de pergunta do Instagram Dela eu escolhi o zap Mandrake, Moshave Era assim que ela me via na quebrada com a minha espaçonave Eu todo de lacoche, trajadão e ela furgando de darte Na caixa de pergunta do Instagram Dela eu escolhi o zap Dela eu escolhi o zap Mandrake, Moshave Era assim que ela me via na quebrada com a minha espaçonave Dela eu escolhi o zap Mandrake, Moshave Era assim que ela me via na quebrada com a minha espaçonave Dela eu escolhi o zap Mandrake, Moshave Era assim que ela me via na quebrada com a minha espaçonave Dela eu escolhi o zap Mandrake, Moshave Era assim que ela me via na quebrada com a minha espaçonave